Pobre da zona sul Só porque Figue semana no bar Eu vou rezar pra esse domingo Eu vou rezar pra esse Só porque Chegou o fim de semana, todos querem diversão Só alegria, nós estamos no verão Desde janeiro, São Paulo, zona fru Todo mundo a vontade Calor, céu azul Eu quero aproveitar o sol Encontrar os camaradas com bastante bom Não pega nada Estou a uma hora da minha quebrada Logo mais, quero ver todos em paz Um, dois, três, carros na calçada Feliz e agitada, que toda preboidada As garagens abertas Eles davam os carros e pediçam a água Eles fazem a festa Acreditava nos destinos do Agapundas Botou-se em trás, coroa, rico, boca aberta Escapou de letra A pele e franque, queimada foi A mesma vaca loura circulando como o sangue Roda a porta dos tempos do Guarujá Outro mano se esquece Na minha não se cante Sou assim, tô legal Até me leve a palma 28 realistas Sou eu, mano bravo Me der 4 bons motivos pra não ser Olha o meu povo na favela Você vai perceber Daqui eu vejo uma caranga doando Tô de equipagem e o tiozinho que ama Com seus filhos ao lado Estou vendo o Albarque Não pode com os brinquedos eletrônicos Automaticamente eu imagino A molecada lá da área como é que tá Provavelmente correndo pra lá e pra cá Jogando bola de salso nas ruas de terra Gritando o jeito que tá Gritando palavrão, é o jeito deles Eles são deles de ouvir em minha decisão Televisão, mas todos eles entendam Um só pós de seu caminhão A única proteção Se no último na tapa Para não é esconder o brinquedo Brateado, brilhava no meio do mato O menininho de 10 anos Achou o presente, era de ferro Com 12 carras no ponte O fim de ano foi melhor pra muita gente Eles também gostariam De ter muita treta De ver seu carro fazendo cooper Tipo a treta Gostam de ir ao parque e se divertir E que alguém os ensinasse a dirigir Mas eles só querem paz E se ter facinho é um sonho Vida de semana Vida de semana no parque São totórios Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear Deixa o menino ficar Deixa o menino ficar Vamos passear Vamos passear Eu vou lutar pra esse domingo Olha só aquele clube que da hora Olha aquela quadra Olha aquele canto Olha Olha quanta gente Pinto veteria, cinema, piscina quente Olha quanta boys Olha quanta mina E aí Afoga essa vaca dentro da piscina Pode ser Tem corrida de kart Dá pra ver É igualzinho que eu vi ontem na TV Olha só aquele clube que da hora Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora Nem se lembra do dinheiro que tem que levar Do seu pai bem louco gritando dentro do bar Nem se lembra de ontem, de hoje, do duro Tira a pé na sonha, através do boi Milhares de casas amontoadas, lua de terra e céu A minha área me espera, me estaria na feira Vamos chegando Pode ver, eu gosto disso, basta louro Na periferia a alegria é igual É quase meio dia, a euforia é geral É lá que moram meus irmãos, meus amigos Minha maioria por aqui se parece comigo E eu também sou o bambambam E o que manda o pessoal desde as dez da manhã Muita no samba Peste atenção no repique, atenção no rapóide O que é Mano Brown Pode frente pela orde Então, número número um Embaixo a renda da cidade Comunidade, zona sul Pó, pó Dignidade, tem um corpo de escabão A tiazinha, desce o gorro Polícia, a morte Polícia, socorro Daqui não vejo nenhum clube poli-ecotivo Pra molecada frequentar nenhum incentivo O investimento no lazer é muito escasso O centro comunitário é um fracasso Mas aí, se quiser se destruir Está no lugar certo Tem bebida e cocaína Sempre proberto A cada esquina vem do tempo Pode crer, esse é pergão, ser esperto Chimite, taurus, rossi Né, o que é um pai Pronúncia agradável E o saco inevitável Homens de estrangeiros que estão no nosso meio Pra matar Como se fosse ontem, ainda me lembro Sete horas, sábado, quatro de dezembro Uma bala, uma moto, com dois de vezinho Mataram o nosso povo que fazia o morro mais feliz E indiretamente ainda fora Mando o rinco seja em paz Vigiano, quero Vigiano lá de cima Quem, 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 quem Então, vamos passear no vaque Deixa o menino brincar Vamos passear no vaque Eu vou rezar pra esse domingo Eu tô cansado dessa porra De prodeça, dobagem, alcoolismo, vibrança Tenta, malandragem, banha buciada Vira um problemático Família destruída Fili-semana clássico O sistema que é isso, a rapaziada Tem que aprender Fili-semana no parque Vamos passear Vamos passear Deixa o menino brincar Vamos passear Eu vou rezar pra esse domingo Deixa o menino brincar Eu vou torcer pela paz Eu vou torcer pela paz Das ruas de São Paulo pro mundo E aí, até mais então Vai Eu vou torcer pela paz 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 Eu vou torcer pela paz